E aí galera, firmeza com Mário Bigode trazendo mais um vídeo de Fortnite para vocês aqui no canal Hoje a gente vai falar de uma coisa que veio no último patch que foi uma mudança nas Shotguns E algumas pessoas ainda estão confusas, não estão entendendo o que aconteceu Eu vou fazer esse vídeo para explicar as mudanças, ok? É o seguinte, no jogo a gente tem as Shotguns Pump e as Shotguns Táticas Além da Heavy, que a Heavy foram as últimas que chegaram Mas a mudança que aconteceu foi na Pump e na Tática Muita gente se deparou com uma Pump Azul e pensou Nossa Senhora, se a verde já dava 95 de dano, essa aí vai dar pelo menos 100 é kill garantido no peito Não precisa dar headshot para garantir a kill do cara sem escudo Não, calma lá, não é bem isso que aconteceu Eles reorganizaram as cores das Shotguns para corresponder melhor ao poder de fogo delas, tá? Então vamos lá, como que era antes do patch? A gente tinha a Pump cinza e a Pump verde A cinza dando 90 de dano e a verde 95 Nas táticas eram a tática verde, a tática azul e a tática roxa O dano era 67, 70 e 74 A mudança foi a seguinte, foi apenas nas cores Agora a gente tem a Pump verde, que é o mesmo dano da Pump cinza E a Pump azul, que é o mesmo dano da Pump verde antiga Ao invés de cinza e verde, agora a gente tem verde e azul Nas táticas a mudança foi para cinza, verde e azul A tática verde agora é cinza, a tática azul agora é verde E a tática roxa agora é azul Não quer dizer que o dano da tática mudou É a mesma coisa, 67, 70 e 74 Eu joguei um pouco esses dias aí depois do patch E por incrível que pareça, não encontrei em lugar nenhum a tática cinza Mas eles disseram que a raridade para você encontrar as Shotguns Tanto a Pump quanto a tática Continuam as mesmas O mesmo tipo de raridade Porém, eu como falei, eu não encontrei a Shotgun mais simples Que seria a cinza agora, que antigamente era a verde Pelo contrário, eu encontrei muitas Shotguns verdes Mas a Epic falou que não houve mudança na distribuição do loot A raridade de se encontrar esses itens E claro, vocês estão me perguntando, cadê a Heavy Shotgun? A Heavy Shotgun não teve mudança A roxa dá 73,5 de dano E a lendária dá 77 de dano Na minha opinião, eu gostei dessa mudança Porque realmente representa o poder de fogo entre essas duas armas aí A Pump realmente tem um poder muito forte Se você conseguir encaixar tiros Ela é um pouco mais lenta para tirar Precisa de um pouquinho mais de precisão Mas vale muito mais a pena se você tiver uma boa precisão com ela E vocês, curtiram essa mudança? Vocês já sabiam dessa mudança? Ou acabaram de saber aqui pelo vídeo? Comenta aí para eu saber e comenta se vocês gostaram dessa mudança Então é isso galera, fiquem se partindo aí no canal Estou retomando os vídeos de Fortnite Faz tempo que eu não postava nada Tenho que fazer vídeos sobre as semanas dos desafios Vou fazer um vídeo mais compiladinho com os desafios Para quem está em dúvida de como cumprir certos desafios Localidades e algumas coisas Também eu tenho um vídeo praticamente gravado inteiro Falta só uma partezinha que é sobre a C4 Eu fiz meio que um review sobre a C4 Só que não deu tempo de soltar aí Desde quando ela chegou no jogo Então tem alguns vídeos que eu estou bem atrasado Mas vai sair Eu acho que não é porque está atrasado Que o vídeo não tem validade Porque sempre tem gente chegando no jogo Ou adquirindo aquela informação Que está no vídeo Nem todo mundo sabe tudo sobre o jogo Eu também não sei tudo sobre o jogo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E eu vou ficando por aqui Um grande abraço do bigode Até o próximo vídeo Não esquece do like